Bom dia, Natan. Você é prata da casa, cria da base do Atlético, retornou ao Galo há pouco tempo e já entrou em todos os jogos como titular. Como é que vem sendo esse retorno para você? Olha, é um retorno muito importante para mim. Vim muito motivado e continuo muito motivado para crescer junto com a equipe. Então venho fazendo meu trabalho, venho trabalhando dia a dia para procurar evoluir junto com a equipe, que é o mais importante. Temos feitos grandes jogos diante de equipes muito desqualificadas, então é seguir trabalhando para que a gente possa buscar nossos objetivos dentro de todas as competições. Natan, Cláudio Rezende da Rádio Tatiáia. Bom dia. Aqui que eu já falo, são cinco jogos, você jogou 90 minutos em todos eles, libertadores, clássicos brasileiros contra Flamengo, Corinthians, o clássico regional contra o América. Eu queria que você dissesse para a gente como que foi esse período de adaptação tão rápido, você conseguir encaixar no time e ganhar a confiança do Cuca. Até te surpreendeu? Olha, não me surpreendeu porque eu já estava preparado, já cheguei preparado naquele momento. Se precisasse me colocar diante do Cuiabá, eu estaria também preparado diante daquela situação. O Cuca me deu total confiança, o grupo me recebeu muito bem, então isso faz muita diferença dentro do futebol, dentro de uma equipe. Então, eu pude me preparar nos jogos também. O grupo me deu total confiança para que eu pudesse exercer meu papel dentro de campo. Então, fiz aquilo que o jogo pediu, que os jogos pediram. Então, venham crescendo, espero crescer ainda mais, evoluir junto com a minha equipe para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. Boa, Natan. Bom dia, Marcos Botelho, Rádio da Massa Atleticana. Como já dito aqui em entrevista coletiva, você atuou em todos os jogos, os 90 minutos, desde o seu retorno. E, desde a sua volta, diminuiu bastante os pedidos da torcida para a contratação de um zagueiro. É uma surpresa para muitos a sua atuação em todas essas partidas. Você, Natan, claro, não é o diretor de futebol, mas você vivenciando esses últimos dias dentro da cidade do Galo, sabendo a competência dos seus companheiros e a sua própria, é um grupo fechado, que já tem todas as condições de fazer frente em todas essas competições que estão disputando aí, que está disputando o Atlético? Olha, para mim não é surpresa nenhuma, porque eu vinha fazendo um papel muito bem feito na equipe do Atlético-ONS. Vim com muita convicção para jogar, respeitando, claro, meus companheiros, que é o mais importante. Então, o dia a dia é muito bom aqui dentro do clube, espero que tenha dias melhores ainda por vir pela frente, que a gente possa conquistar grandes títulos aí com a camisa do Atlético, que isso vai ficar marcado para a história. É um grupo muito vitorioso, praticamente 90% do grupo são de seleções, então a gente vai buscar trabalhar, vai buscar evoluir nos quesitos que a equipe precisa melhorar, para a gente fazer grandes jogos e buscar os nossos objetivos, como eu disse. Bom dia, Natan, aqui é Romulo Soares, do Portal Esporte dos Mundo. Você tem, como todo mundo já falou, cinco jogos com a camisa do Atlético 2021, e está invicto, são três vitórias e dois empates. O Galo, inclusive, sofreu poucos gols, foram apenas dois desses cinco jogos. Queria que você comentasse sobre essa fase invicta aí no Galo, e que você fizesse uma análise de como que o Kuka monta a defesa para sofrer tão poucos gols. Olha, no quesito do Kuka montar a defesa, todos são importantes dentro da equipe, dentro do jogo. A gente vem sofrendo poucos gols, mas isso não é mérito só da defesa, é de toda a equipe, é do ataque, que também se defende junto com a gente, pressiona lá na frente. Então, a gente tem feito muito isso, pressionado os times, e espero que a gente possa continuar crescendo e evoluindo ainda mais em todos os quesitos. Olá, Natan. Bom dia, Nelson Rafael, da Rádio Eldorado, de Sete Lagos. Natan, o Atlético tem pela frente agora, a gente pode dizer ali, uma série de jogos contra o Bahia. Domingo já é pelo Campeonato Brasileiro, quarta-feira é Copa do Brasil. Enfim, o Bahia é uma equipe que tem os principais goleadores do futebol brasileiro na atualidade, o Gilberto. E de alguma forma serve esse jogo de domingo pelo Campeonato Brasileiro, que é importantíssimo, o atleta está na disputa ali nas cabeças, para tirar proveito, tirar ali alguma informação a mais para o jogo de quarta-feira, porque aí já é um mata-mata. Com certeza, a gente jogando já no domingo contra eles, a gente já vai conhecer melhor os jogadores, o elenco deles. Então, vai ser um jogo muito difícil diante do Bahia. Como você mesmo disse, tem um nove que é muito perigoso, a gente tem que ficar atento, mas toda a equipe é muito qualificada. Então, a gente espera que vai ser um jogo muito difícil, mas a gente está totalmente focado, concentrado, para a gente fazer uma grande partida e buscar os três pontos, que é o nosso objetivo. Natan, o Atlético, Cláudio Rezende novamente, o Atlético até aqui na temporada vem atingindo seus objetivos. Foi o campeão mineiro, está classificado na Libertadores, na Copa do Brasil, no Brasileirão, está muito próximo da liderança também, e pode alcançar seis jogos, seis vitórias seguidas, se passar pelo Bahia domingo. Como que você está vendo aí, primeiro você viu de fora e agora de dentro, esse time do Atlético, onde que esse time pode chegar aí, Natan? Olha, a gente tem que valorizar muito o grupo, então, em todas as competições a gente está vivo, isso é muito importante dentro do clube. Então, a gente tem que se preparar ainda mais, porque a dificuldade vai aumentando cada vez mais. Então, estar ciente de saber jogar cada jogo. Então, domingo, para a gente, é um jogo muito importante, que pode nos dar a liderança momentaneamente, mas é estar preparada para que a gente possa desenvolver um bom papel e buscar títulos que é muito importante para o Atlético. Natan Silva, é o Marcos Botelho novamente. Eu saindo um pouquinho aqui do assunto dentro das quatro linhas e um pouco mais para fora, porque já está sendo especulado aí um possível retorno do público aos estádios. Inclusive, tem conversa na próxima semana do prefeito de Belo Horizonte com as diretorias dos clubes. Eu não quero entrar no mérito, se você acha prudente ou não, essa volta agora, Natan, mas sim, quero saber de você, um atleta prata da casa e altamente identificado com a instituição, qual a sua expectativa de jogar com a massa atleticana já no estádio? Ainda mais chegando aí um jogo contra o River Plate, que você espera de uma partida, tendo o público, tendo a massa atleticana ao seu favor? Olha, a massa é o nosso décimo segundo jogador, né? Ela, se ela for estar presente, vai ser um quesito muito importante para a gente, que vai nos ajudar ainda mais dentro de campo, vai ser nosso algo a mais. Então, em relação a isso, o Calil vai ter uma conversa diante com o presidente, com os diretores aqui do Atlético, espero que possa resolver e a massa possa estar diante do River Plate, para que possa nos ajudar e nos empurrar, para que a gente possa fazer um grande jogo. Natan, Romulo novamente, fazendo um gancho aí com perguntas anteriores, com muita facilidade você assumiu a defesa do Atlético, mesmo tendo grandes jogadores aí na concorrência da vaga, você é jovem, tem 24 anos, pode ser campeão de algum título importante com a camisa do Galo esse ano, que projeção que você faz para esse segundo semestre de 2021, você acredita que esse ano pode ser o ano que vai mudar sua carreira de patamar? Com certeza, é um ano que eu posso me assumir aqui dentro do Atlético, que eu possa elevar ainda mais o meu nome no mundo do futebol, que é muito importante. Então, espero fazer bons números aqui com a camisa do Atlético, então, totalmente confiante para fazer uma grande temporada por aqui. Então, são três, quatro meses aí pela frente, muito importante para mim. Então, são jogos grandes, que eu vinha me preparando muito diante da equipe do Atlético-Goianiense. Como eu tinha jogado Sul-Americana e Copa do Brasil, isso foi muito importante para me dar uma bagagem, me dar uma casca. Então, eu cheguei muito preparado e espero dar continuidade no meu trabalho e exercendo o meu papel e a minha função dentro de campo. Nelson Rafael, novamente, Natan. Falando agora um pouquinho aí do ser irmão do Erlen, né? Então, creio que você, garota ali, viu muito o seu irmão jogar com a camisa do Atlético. Quase, quase vocês jogaram junto lá no Atlético-Goianiense, mas você voltou para o Atlético. E eu queria saber como que é o papo ali entre vocês, seus familiares, na região de Oliveira, ali hoje, você erguendo essa camisa que por muito tempo foi do seu irmão. Olha, quando saiu a notícia que eu estava de volta, foi um motivo de muita alegria para a minha família, para os meus amigos, que são mais próximos. Para a minha cidade de Natal, que é Oliveira, então, muito feliz e contente por estar de volta, por estar vestindo essa camisa. Espero defender com muita garra e dedicação, porque aqui é a minha casa e espero fazer um grande papel e ajudar o Atlético a conquistar os seus títulos. Natan, você é bicampeão da Copa do Brasil pelo Galo na base. Sub-17 em 2014, Sub-20 em 2017, nos dois títulos como capitão da equipe. E o Atlético vai brigar forte agora pela Copa do Brasil também, para você a possibilidade de um tricampeonato, dessa vez, pelo profissional. É um sonho, um objetivo seu também? Com certeza, mesmo não podendo atuar na Copa do Brasil, vai ficar a minha torcida, vai ficar a minha expectativa por esse título, que é muito importante. Quando eu ganhei em 2017, no Sub-17 e no Sub-20, eu sempre tive essa expectativa e hoje eu tenho ainda mais de poder conquistar pelo profissional. Então vai ser muito importante conquistar esse feito histórico na minha vida, que é ganhar com a camisa do Atlético. Então espero que a gente possa passar diante do Bahia e que a gente possa estar olhando para o Caneco, que é o mais importante. Então a minha expectativa, a minha torcida vai ficar fora de campo. Obrigado. Obrigado.